No Bernabéu e em outros estádios. Luiz Soares fez a proteção, tá valendo. O Barcelona chega, dois contra um, Neymar. Cruzamento pro Soares, furou! Ele, o gol, furou Luiz Soares. Os jogadores do Real Madrid vão ali pra cima do árbitro. O árbitro mostra o cartão amarelo. O MSN, Casemiro, pra tomar do Messi. Aquitite atento pra fazer a antecipação. Errou o Real Madrid. Aquitite tocou, Soares pro meio da área. Afasta o Pepe, a sobra do Aquitite. Keylor Navas espalmou. Aperta o Barcelona. Tentando abrir o placar por aqui. Tem um duelo. Ele deixa o meio de campo, deixa as linhas e vai pra última. E aí o Casemiro depende muito da observação dos zagueiros. Agora, não adianta o Casemiro acompanhar o Messi. Recuperação do Barcelona, contra-ataque armado. Tá bagunçado no campo, o Real Madrid. Messi cortou. O árbitro acompanhava a jogada ali perto. Disse que nada aconteceu. Reclama o Messi. Reclama a torcida. Segue o jogo aqui no Camp Nou. E fica enfurecido o Luiz Henrique Mendel. Fica enfurecido. Tocado na bola ou não. Acho que ele pode ter desviado de leve a bola. Nós vamos rever já já. Cristiano Ronaldo pra cima da marcação. Chegou dentro da área. Bateu de pé esquerdo. Bravo! Espalma! Autorizada a cobrança. Partiu Cristiano Ronaldo. Bateu de pé direito. Por cima do gol é tiro de meta. Você fica ligado na programação dos canais ESPN. A jogada de Iniesta. Passou pra receber o Neymar. Iniesta se manda. Neymar no cruzamento. Ela passou por todo mundo. Daniel Alves. Uma pancada! Pegou chute firme de pé direito. Jogou por cima. Mais uma chegada perigosa do Barcelona. Neymar prendeu. Procura e encontra o Messi. Defesa do Real Madrid desorganizada. Suárez devolveu no Messi. Ele bateu por cobertura. Espalma o Alves! Deu um tapa na bola. O goleiro do Real Madrid foi até cumprimentado agora pelo Rakitic. Uma grande defesa do Alves impedindo o gol número 500 do Lionel Messi. Ó, que detalhe ali. Barcelona muda o seu cobrador. Rakitic no levantamento. Piquet tocou! Gol! Piquet! É do Barcelona! No segundo andar, voando alto, alto! O cara da polêmica! O cara das provocações! Para ele, certamente, um gol muito especial! Passagem do Marcelo pela esquerda. Ele tem mais aberto ainda o Cristiano Ronaldo. Vem o Marcelo pelo meio. Puxou, rolou, Toni Kroos. O cruzamento! Colasso do Benzema! Gol! O Benzema! É do Real! É do artinheiro que acredita em todas as bolas. Ele faz librar o torcedor do Real Madrid aqui no Camp Nou! Marcelo, que bela jogada! Armando a equipe desde o primeiro tempo e faz uma jogadaça. Olha o Barça chegando, lançamento para o Neymar! Tentou bater! Impedimento! O árbitro chega ali com o braço erguido, apontando mais ou menos para a marca do pênalti. Os jogadores do Real Madrid com o gol hoje ultrapassa Raul em gols no Clássico. Luiz Soares pegou de primeiro uma pancada! Ela passou com muito perigo, cruzada. Parecia difícil. É difícil para você que não joga como o Soares. Vem o Marcelo. Fica mais pelo meio o Toni Kroos. O Marcelo soltou de lado. Cristiano Ronaldo. Tome cruzamento para dentro da área. Veio de cabeça! Gol! É do Real, mas o árbitro está invalidando o gol do Real Madrid. O Bandeirinha ficou parado aqui. Nós vamos rever. O Zinedine Zidane está ali gritando. Empatado o Clássico no Camp Nou! Vem trazendo o Recebe. Vem de novo o Real Madrid. Vive o melhor momento no jogo. Marcelo faz o cruzamento para trás. Cristiano Ronaldo acertou no pé direito. Bateu colocado no travessão! Bateu no capricho. Ela deu uma quicada em cima do travessão e se perdeu. Jogadores reservas ali do Real Madrid não se... Gerar expulsão. Arbitragem difícil para o Hernandes Hernandes. E agora sim, né? Agora o cartão vermelho para o Sérgio Ramos. Eu falava no primeiro tempo. Torcedor do Barcelona reclamou daquela chegada. Mas tem que ser crítico também. Dispara Carvajal. Vem o Real Madrid com o homem a menos. Rolou, recebe. E o no cruzamento de pé direito. Do outro lado, Cristiano Ronaldo. Dominou no peito. Bateu! É gol! GOOOOOOOL! Cristiano Ronaldo! É do Real! E um lindo gol no Camp Nou! Barcelona no final, 40 minutos! Se segura e aí vem muita emoção no clássico. Pequeno lançamento! Suárez! O árbitro para, pega a falta de ataque. É o que me parece. Mendel Bidlovski. Depois da expulsão do Sérgio Ramos, o Zidane estava descendo ali do banco. Bravo!